Olá! Sonhar com som pode significar a necessidade de se expressar ou de se comunicar melhor com os outros. É um alerta ou som pode ser um aviso ou alerta para alguma situação em sua vida. Sonhar com som pode representar a presença de alguém ou algo em sua vida, como uma lembrança ou influência. Na Bíblia é frequentemente uma forma de comunicação divina. Uma mensagem e orientação divina. Valeu! Deixe um like e inscreva-se. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho